Nana era o deus sumérico da lua. Ele era adorado por várias culturas da Mesopotâmia, incluindo os sumérios, acadianos, babilônios e assírios. Nana era filho de Enlil, um dos principais deuses do panteão, e pai de Utu, o deus do sol, e Ishtar, a deusa do amor e da guerra. Como o deus da lua, Nana representa a luz noturna, os ciclos do tempo, e tem influência sobre as marés e os crescimentos das plantas. O deus era considerado uma divindade sábia e benéfica, que fornecia luz durante a noite e guiava os viajantes com seu brilho gentil. A lua teve grande significado na antiga cultura da Mesopotâmia. Ela era associada à passagem do tempo, aos ciclos lunares e à medição dos meses. Os mesopotâmios contavam com as fases da lua para planejamento agrícola, práticas religiosas e determinação de eventos importantes. Os eclipses lunares foram considerados eventos particularmente significativos e foram interpretados como presságios celestes. Nana também era associado à adivinhação e aos sonhos, pois a lua influenciava o reino espiritual e a psique humana. A adoração de Nana foi difundida na antiga Mesopotâmia. O deus da lua possuía templos e santuários em cidades como Ur, Haram e Urkesh. Esses centros de culto serviram como importantes instituições religiosas e culturais, e rituais e oferendas eram realizados em homenagem ao Deus.